Olá, gente, tudo bem? Bom, tô com mais uma novidade pra vocês, eu espero muito que vocês gostem. Clique aqui pra mim em gostei, dá um joinha, se inscreve no meu canal, pra quem não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, aqui do lado da minha foto, aqui e aqui. Então, bora lá conferir? Bom, o produtinho que eu vou falar pra vocês é um produto que tá sendo, assim, muito bom pra mim. É um produto que eu encontrei no mercantil aqui perto da minha casa. Quando eu bati o olho, eu, epa, será que é bom? Vou comprar, vou testar e mostrar pras meninas depois no YouTube. Então, o produto que eu comprei foi esse aqui, ó. Ó, gente. Ele é um lançamento, ele é um produto que é especificamente pra área das axilas, ó. Clareamento de axilas. Ele é um esfoliante, ele não é tão grande, ó. Ele tem um tamanho, assim, médio, ele tem 100 gramas, e a marca é essa marca aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver bem direitinho, mas é Bella Donna. Essa aqui é a marca dele, tá? E aqui diz assim, ó. O novo creme esfoliante da Bella Donna limpa, esfolia e clareia a pele, deixando a macia. A sua fórmula também é enriquecida com óleo de girassol, que hidrata, perfuma e clareia a pele. Modo de uso. Aplique à noite sobre as axilas, massageando suavemente durante um minuto e deixe até o dia seguinte. Lave e retire completamente. Então, conforme disse aqui, eu fiz esse passo a passo. Eu já tô usando ela há uma semana e eu tô vendo resultado, tá, gente? Não é aquele resultado monstruoso, porque, enfim, precisa ser usado um certo tempo pra poder dar um efeito bom. Então, nessa uma semana de uso, eu notei que as axilas estão mais macias e estão levemente claras. Não é totalmente claro, porque eu fiz um vídeo aqui no YouTube, tá, com mais ou menos... Eu acho que tem dois meses já... Acho que mais ou menos isso. Que fala sobre como clarear as axilas, tá? Então, eu ensino receita caseira. Então, encontrar esse produto aqui, já feito, industrializado, foi muito bom. Então, eu tô usando a receita anterior, caseira, que eu mostrei pra vocês. E também tô usando esse aqui, juntamente com o Becantol. Então, o uso combinado desses produtos, gente, faz um efeito danado na sua pele. Então, essa dica aqui que eu tenho pra dar pra vocês, eu espero que vocês gostem. Que realmente, assim, vocês comprem aí perto da casa de vocês e usem, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é a consistência. Deixa eu colar aqui um pouquinho na minha mão. Opa! Ó, não sei se dá pra ver no vídeo, mas ele é bem pastoso. Ele é bem consistente, ó. Bem consistente. Vou passar aqui um pouquinho na mão. Olha. Gente, ele parece que tem, assim, um açúcar. Ele é bem esfoliante e bem hidratante, ó. Ele tem um cheirinho muito bom. Muito bom mesmo. É bem agradável. E eu faço essa esfoliação à noite mesmo. Aplico na axila, faço essa esfoliação. E durmo com ela. Acordo no dia seguinte. Lavo. E pronto. Só fazer isso, gente, que a axila vai ficar bem mais bonita, bem mais hidratada e claro. Bem clarinha. Bem lisinha. Tá bom? Então essa foi a dica, gente. Mais uma vez. Quem gostou, clica em gostei pra mim. Se inscreve aqui no canal, aqui embaixo, do lado da minha foto. Aqui ou aqui. Tá? Pra acompanhar meus próximos vídeos. Um beijo e até a próxima.